O Hércules hoje vai comer à vontade, então. Qual a última vez que você fez refeição livre? Rapaz. Eu não tenho queijar, nem lembro, mas... Se uma pessoa está num processo de emagrecimento e ela tem uma refeição livre por semana, o ideal dessa refeição livre é ela ser calculada ou é livre mesmo e a pessoa pode comer à vontade. Você que quer um pré-treino de qualidade, para te dar um pump absurdo, acessa o link aqui na descrição, se cadastre e receba as ofertas exclusivas por e-mail. Vamos lá hoje, vamos fazer algo que a galera tem muita dúvida, que é sobre refeição livre. Quando fazer, quantidade, qual que é o benefício, enfim, vamos fazer aqui de uma maneira, né? Um grande passeio hoje com o nosso querido Hércules e levando muita informação para você. refeição livre. O que você fazia de refeição livre quando você tinha a opção de comer alguma coisa fora da dieta lá? Mano, normal. Tipo, nem sei dizer, tá ligado? Hamburgão, pizza? Não, hamburguer não. Pizza já foi uma vez já, tipo, quando eu estava aqui. Do dia que eu cheguei em São Paulo, já tive também. Não, mas aí quando você estava lá na sua casa? Ah, mano, lá era tipo... Cochada de bode? Não, não tinha negócio de refeição livre não, mas normalmente quando eu ia para a cidade, um pastelzinho, pá, uma coxinha, estaria aquela comida normalzinha, mas refeição livre em si nunca tinha não. Foi mais cuscuz e leite a vida toda. Então aí eu quero comer uma coisa diferente, aí você colocava mais cuscuz, aí como é que era? A coisa diferente era, no caso, a quantidade. Só isso mesmo. Quem andava em carroça de burro... Porra! Carroça de burro? É, trabalhava, trabalhando, colocava pó. Se eu colocar a minha vida, todos os anos vividos, eu andei muito mais de ônibus do que de carro, se eu colocar estatisticamente. Hoje está colhendo os frutos do trabalho, merecido. Vamos embora, ó. Hoje chegamos aqui na terra do Donário, olha só a alegria dele de não ter que ir para São Paulo. Nossa, você fala assim, ó, vou gravar 15 minutos, você está no local de gravação, né? Perfeito. Porque a gente tem que fazer isso mais vezes. Aí ferrou. Aí ferrou. Nada, a gente vem. O Rodolfo é uma vez, né? Para mim, acho que teria que ser mais vezes. Não, o Braguinha... Cara, vocês tiraram o Dr. Rodolfo de lá logo pós Ano Morro. Realidade, poxa. Vamos fazer esse menino aqui e chegar no ápice aqui da genética dele. Refeição livre hoje. Acho que faz tempo que ele está sem comer. E aí a gente já trouxe o Dr. Rodolfo, que é quem está cuidando da dieta dele, para a gente ver quais as manobras, né? Porque quando se encaixa a refeição livre, o porquê. Se todo mundo tem o direito de refeição livre, né Braguinha? Eu não vou comer hoje, minha defesa. Juro por Deus. Ah, estou há 13 dias sem comer refeição livre. Isso é muita coisa para mim. Está há 13 dias? 13 dias sem comer refeição livre. Isso é muito. Se filma então aí, fala que você vai fazer um projeto de verdade. Não, eu estou fazendo. Quantos dias? Cara, eu me propus ficar 30 dias sem comer fora da dieta. 30 dias? Não é melhor. Eu não sou bom do resto. O resto do ano ele vai comer errado. Ele vai fazer 30 na dieta e o resto do ano tudo errado. E 330 dias sem comer errado. Esse é o pior que você vai fazer, porque daí ele emagrece, aí ele fica magro, aí daí depois ele engorda. Aí fica numa sanfona. Ele não fica no tempo. 120 dias. Mas assim, o Hércules, ele... Você viu que ele fica sem graça? É lá-pima, né? É, não. Ele fica sem graça. Na verdade, é uma forma de te motivar. 120 dias e você mostra o resultado para a galera. Ainda coloco... Se você quiser, eu gravo tudo no meu canal ainda. Um videozinho por mês ou dois por mês para a gente contar o proceder para a galera. Vamos fazer um teste lá se a galera gostar, então. Fechou? É, ele vai pagar. Bom, aí são duas situações. Aqui no caso do Hércules, é algo bem peculiar, porque ele está fazendo uma fase de ganho de massa muscular. Então ele está em superávit energético. Ele come muito mais calorias do que ele gasta. Então nesse caso, ele não está sem aquela vontade de fazer aquela refeição livre, diferente, porque ele está comendo muito. Agora, quando a gente fala de uma fase de redução de gordura corporal, definição muscular, a refeição livre acaba sendo uma estratégia para a gente evitar o que acontece no nosso organismo quando estamos em uma dieta restrita, que é o que chamamos de termogênese adaptativo. O que é isso? É o nosso metabolismo tendo um sistema de defesa para realmente nos mantermos vivos. Ou seja, você começa a comer menos, o organismo diminui o seu metabolismo, começa a poupar mais energia. E fazendo essa estratégia da refeição livre, a gente consegue evitar essa queda no metabolismo. Mas no período de ganho de massa muscular, que é o que o Hércules está, eu considero muito importante a refeição livre, não nesse sentido do metabolismo, mas uma questão social, é o dia de você sair com a namorada, de sair com algum amigo. Então além da questão técnica, que é muito mais importante até na fase de redução de gordura corporal, é essa questão da sociabilidade, de você realmente sair um pouco daquela rotina, da dieta calculada para ter um momento como hoje aqui. entre amigos, comer alguma coisa que você gosta bastante, que te traz ali até um desejo de na sequência já voltar para a dieta de novo. No fato, se uma pessoa está num processo de emagrecimento e ela tem uma refeição livre por semana, o ideal dessa refeição livre é ela ser calculada. Então olha, você tem tanto de lanche para comer, tanto disso, tanto daquilo, ou é livre mesmo e a pessoa pode comer à vontade. Ótima pergunta. Donário, claro que cada caso é um caso, mas eu considero muito importante essa pessoa fazer essa refeição livre, mas ao invés de ficar contando a quantidade, calorias, ela curtir aquele momento, mastigar com calma, fazer realmente um processo digestivo adequado. Porque se também ela coloca uma quantidade muito grande para se comer, como ela, cinco hambúrgueres, ela vai comer de uma maneira que não vai nem absorver de uma forma adequada aquele alimento. Então a maneira como é feita a refeição eu considero até mais importante nesse caso do que as quantidades. Eu não vejo assim aquela necessidade da quantidade. Claro que acompanhando, você sabe muito bem, acompanhando atletas, muitas vezes a gente acaba colocando ali um parâmetro, ó, você vai comer meia pizza, tantos pedaços, tantos hambúrgueres, porque a gente já conhece muito bem a pessoa e tem uma ideia realmente daquela quantidade de volume que vai ser interessante para ela. Numa fase pré-competição, a gente vai observando, a pessoa comeu um, dois, três pedaços de pizza e a gente observa o que aconteceu com o físico. Então aí o feeling, que não existe um cálculo para isso, né? Você é um grande preparador de atleta, você sabe que a gente vai colocando o alimento, observando, ajustando no caso ali com água, hidratação, para verificar o resultado daquela refeição. Então é muito feeling, algo assim muito, que não dá para se calcular em gramas ou então em calorias e colocar de uma forma geral. Aí o talento realmente de um grande preparador no fisiculturismo. Então o Hércules hoje vai comer à vontade, então. Não, hoje é a vontade, para ele curtir, mas de uma forma, Hércules, você mastigar, sentir o sabor do alimento, não ali comer por comer, realmente é teu prazer na refeição que você vai fazer agora. O Leandro foi comer no final de semana. Eu vi. Ele e a esposa, eu acho que ele comeu 30 pedaços de pizza, 30 salgados e uns 15, 5 doces e ela comeu uns 25 salgados e uns 15 doces. Ele perdeu para ela ainda. E olha que o Leandro, o homem é demais. Mas o Leandro é um cara que você tem que colocar um limite. Porque ele come muito e aguenta comer muito. Então você falou, irmão, não adianta muito, mas vai tranquilo. Agora tem outros que eu, por exemplo, eu tinha dificuldade de comer. Então eu chegava na refeição livre e eu não conseguia comer muito. Aí eu colocava um, ó, o mínimo isso eu tenho que comer para ser uma refeição livre que faça sentido para mim. Numa dieta de déficit calórico, por exemplo, para quebrar o metabolismo ou para encher no carboipo mais sujo. Então eu precisava colocar um mínimo, porque eu sabia que aquilo era suficiente. Tinha que ser aquele mínimo, senão não adiantava nada a minha refeição livre. Por exemplo, muita gente vê a comida japonesa muito saudável. Só que ela tem açúcar no arroz. Aí é bastante gordura também. Aí você vai colocar shoyu, tem bastante sódio. Então eu não conheço pessoas que comam japonês à vontade, assim, no rodízio e o físico fica melhor. Geralmente dá uma retida boa de líquido. Então se eu tivesse que escolher, eu preferia o lanche. Então o lanche seria a melhor opção. Pelo menos, assim, nos atletas que eu tenho e observo comigo. Depois uma pizza e depois seria o japonês só depois. Mas o fato de ter muita gordura. Muita gordura. Tem açúcar no arroz. Aí você coloca bastante sódio. Daí você vira uma bolha no dia seguinte. Gordura também, né? Sim, muito. Que aí até solta o intestino. E algo muito importante, o atleta sempre estar acompanhando a sua pressão arterial. Então um japonês colocando muito shoyu e exagerando no sódio, também pode ser perigoso. Uma crise hipertensiva. Para alguém que estava numa dieta mais controlada, de repente, ingere uma quantidade muito grande de sódio. Então muita atenção, galera, com a sua pressão arterial. É, a refeição livre muitas vezes eu uso de estratégia no grupo muscular deficiente do atleta. Então, precisa evoluir pernas, precisa evoluir costas. Eu coloco a refeição livre nesse dia. Então, estou vendo aqui os lanches que tem para você e para ele. No meu caso, eu preciso evoluir o corpo como inteiro. Então, eu posso todo o treino, né? Você consegue achar uma brecha. Eu acho que você está muito bom. Por esse motivo, você não precisa de refeição livre. Qual a última vez que você fez refeição livre? Sampaio. Há um tempinho já, nem lembro mais. Acho que... Tem um meizinho já. Então, eu vou ter que fazer... Por todas as suas vezes. Um momento especial. É, e eu não vou comer. Também trouxe a minha, a minha carinha. Antes que o Braguinha pergunte, não foi eu que fiz. Uma pessoa obesa. Você acha que para manter um... Poderia fazer uma vez por semana ou não? Com certeza. Você acha que não? Não, com certeza. Pensando em trabalhar essa resposta que o nosso metabolismo tem com restrição calórica. Pensando a médio e longo prazo, é muito mais interessante. Uma refeição livre, mas a gente está falando de outra situação. Eu não aconselharia, no caso, hambúrguer, pizza. Eu tentaria trabalhar uma quantidade maior de uma alimentação ainda adequada. Falando de uma pessoa que está no processo ali de reversão de obesidade. Então, já teria uma outra visão com as escolhas dos alimentos, mas mantendo essa estratégia de uma refeição livre a cada 7, 10 dias. O burguês, de costela. Esse é angus, dois. E tem uma porçãozinha de batata. Ah, que esse é um ou dois hambúrgueres, né? Isso. É tudo com dois, né? Não, esse aqui na verdade é com dois. Esse aqui é só um. Aqui eu trabalho com... Por que tem dois preços aqui? É porque um é só o lanche e o outro é combo. O trabalho é combo. Combo tem batata fria? Batata e refrigerante. Que é batata? Então, os dois é combo. É dois costelar. Tudo combo. Tilápia. Cara, eu sempre fiz tilápia inteira. Eu vi o Rudy fazendo a tilápia meio moída, assim, desfiada. E daí é muito mais fácil para comer. Muito mais fácil. E aí você não fica preocupado em quebrar a tilápia? Exato. Vai quebrar a tilápia. Aqui, não. Exatamente. É o que eu sou capaz de fazer, entendeu? Rancar, deixar a tilápia bonitinha, assim, já é mais difícil. Aí, agora ele se vira. É para ele também. Tudo é para ele. Tudo é para ele. Caralho, velho. Olha ele. Tá bonito, senhor. Ah, moleque. Tá bom. Costela, ângulo, isso aqui é... Quem é, Braguinha? Não, obrigado. Estamos no foco, né, Braguinha? Então, a gente observa, Braguinha, que o Hércules come devagar. Isso é dele. E é algo ótimo. Isso vem, né? Com certeza, da infância. Ele come devagar. Isso é ótimo. E é importante levar isso para a vida toda. É diferente de alguém que come muito rápido e aprendeu isso na infância. Fazer essa reeducação é algo que exige bastante trabalho. É só a mãe brigar ou é para você comer devagar? Não, não. Na verdade, era o contrário. Para comer rápido. Come rápido e voltar para a roça. Isso. Bora, Carpê, moleque. Bora, bora. Dez minutos, comer e voltar. Nesse caso, a refeição livre. Ela é uma refeição a mais do que as que ele faz. Ela é uma refeição que substitui alguma refeição que ele faz com o que é o melhor fazer. Pensando numa questão até de bom senso. Eu vejo que substitui duas refeições. Porque ele vai sair daqui e ele vai sair com falta de apetite total para a próxima. Daí eu considero que ele pega duas e vira uma, né? E pronto. E no caso de emagrecimento, a pessoa pode tirar duas refeições e colocar uma livre, por exemplo? Ou ela faz as refeições de normal também e aí coloca a livre no final? Que aí vão dividir o emagrecimento em duas situações. O emagrecimento de definição, de um nível mais avançado. Ou aquele emagrecimento da pessoa iniciante, que está com um peso muito elevado. Como a gente já comentou, o perigo de deixar muito livre para essa pessoa é uma quantidade muito grande. E gera até impulsos alimentares que em algum momento podem até se tornar uma compulsão. Algo que realmente é muito sério. Então eu acho mais interessante nesse caso de emagrecimento mais inicial, uma refeição mais controlada, substituindo uma mesmo. Agora, quando é uma estratégia como atleta, como em breve a gente vai mostrar isso com o Hércules também. No contrário, quando a gente estiver fazendo a definição dele, aí realmente dá para fazer essa estratégia. Uma refeição mais livre e substituindo o doce. Doce nunca, né? Não, depende. O doce geralmente estraga mais o físico do que o salgado. E o doce também é muito mais fácil perder a mão, ter compulsão. O açúcar é bem mais fácil ter compulsão. Eu acho que é isso, Donair. Eu sou da sua opinião. Eu não gosto de doce nessa estratégia. Eu prefiro trabalhar com alimentação no sentido mais salgado, não trabalhar com doce. Vamos pedir o maior, né? É, caprichadinho. O maior é um pouco caprichadinho com uma carne a mais. Por favor, isso. A gente está em casa, né? É. Na verdade, varia muito. A gente tem o estouro, tem o DC. Que vai carne, costela e cebola crisp. Quantos hambúrguer vai? Geralmente um hambúrguer. Tem como acrescentar? Mas daí você pode adicionar, tem sim. Então um desse. Um desse. Um desse é a carne. É, uma carne e essa. Só, quantos a carne tem em cada carne? 180 gramas. Nossa, 360 gramas de carne só. É o que ele precisa. É isso. Proteína é o que encaixa na dieta dele mesmo. Pode pedir. Beleza? Pode. Vai, vamos fazer uma variação para ver se for a pele. Levanta a terra. Levanta a terra. Aí. Vamos ver se vocês podem ver. Faz o vácuo. Faz o vácuo. Não vai. Não, está aí ainda. Cabe mais um pouquinho. Cabe mais um lanche. Agora sim. Isso é um lanche darkness. Agora cresce. Agora sim a gente começou a brincadeira. Agradeça todas as fases da vida. E aproveita. Porque vai chegar a hora que você vai falar. Putz, sabe aquele lanche? Desde hoje com saudade. Sabe aquele lanche? Eu queria comer ele. Então, bodybuilder tem que aproveitar todas as fases. Vamos tomar suco aqui. Que aí. Bora, frisinho. Como é que cabe isso aqui? Aja a boca. Olha esses caras gravando. Vai, vai. Faz uma pedra aqui. Tão pesado. Tá, porra. O estômago da sobremesa é outro, né? Você está ligado, né? É um para o salgado, é um para o doce, Braguinha? É, mano. Pô, Paulo, você é grível. Depois disso tudo é um docinho para dar aquela abaixada na adrenalina, entendeu? É, o docinho vai de boa. Acalma. Milkshake vai só. Vai. Milkshake vai. Só para colocar mais umas mil calorias para dentro. Vai morrer aí pelo menos uns 200. Aconteceu com a pazinha. Na conta, na conta do Dona Eritinho. Tanto que deu, será? Ah, vai dar de boa pequenininho para o meu, mas vai dar uns 200. 200. Eu devia ir tomar sobremesa. Você fecha para a gente? Por favor. Pode. Uma tinha 130 e poucos, a outra 80 e poucos. 138 e 16, a outra 69 e 19. Tá bom. Não entende? Tá bom a vida. Obrigado, João. Deus abençoe. Valeu. Obrigado. Pelo amor de Deus. Muito bom. Obrigado, irmão. Muito bom. Obrigado, hein? Fim de refeição livre, né? Não, cara. Refeição livre é assim. Na verdade, você precisa fazer o que o seu nutricionista manda, né? Então, geralmente, quando é um open, o cara come bem mais que isso aqui e coloca mais calorias para dentro. Isso é uma coisa de estratégia. Então, o bodybuilding, ele é isso. Ele é o extremo, entendeu? Então, quando é open, é o extremo do extremo. Então, você vai comer muito, você vai treinar muito, é tudo muito. Você tá bem? Eu tô bem. Tá? Eu tô com uma cara de fome já um pouco. Quer mais um lanche? Pode, cara. Acho que ele deve ter comido, somando uns lanches, batata, quase 5 mil calorias, né? Com certeza. Com certeza. Três lanches bem gordurosos, batata frita, refrigerante, com certeza. 5 mil calorias, às vezes é o que as pessoas comem em dois dias, né? Nossa senhora, tem gente que faz menos, né? Tem gente que vai vomitar, mano. Não vai. Não, tá de boa. É duas metas daqui até São Paulo agora. Não pode vomitar no carro do Rodolfo e nem cagar. Pô. Ele vai na frente, tá? Vai no porta-malas. Se você for cagar, você pede pra parar, você pode cagar, mas no banheiro. Pralda já na saída. Não, a pralda. A bolha. Saco na cabeça. Não, mas gostou da experiência? Tipo, por mais que tenha sido... Não, sim, é. Você sabe o resultado em si, né? Tem que fazer, acabou, né? Não tem que falar. E bom, né? Tipo, poder comer uma coisa também diferente da dieta também, né? É, no primeiro hambúrguer foi bom. O segundo, mais ou menos. E o terceiro, doloroso. Não tem que ser, né? Obrigação, Jânia. É que ficou... É que ficou só o menorzinho. O menorzinho só ficou por último. A estratégia, talvez, no começo, seja ele pedir um muito grande no começo e depois um de boa, né? Só pra próxima, ó. Já pra você saber, né? É isso. Será que rola ver o shape dele agora? Como é que ficou? Tá rolando, né? Mostra aí, Hercules. Vamos ver como é que ficou a tradução aí. Mostrar o vácuo. Muito bem feito. Até um pouquinho de sombra também, mas... É isso. Bom demais? Bom demais. Vidião. Bom demais.